Olá pessoal, eu sou o Fernando Meatello e eu estou aqui hoje para falar do segundo prêmio Som Automotivo Brasil, que tem a finalidade de presentear e homenagear as marcas que são destaques no mercado. E desde já eu quero dar os parabéns para a Som Digital, que está fabricando para outras empresas os seus produtos aqui no Brasil, ou seja, empresas americanas, ou empresas europeias estão fabricando seus produtos aqui no Brasil pela Som Digital. Outra empresa que também leva o nosso parabéns é a Bomber, por fabricar o Paredão Comp, um roofer mais potente do mercado, exclusivo para competidores. E outro produto que foi muito comentado nas redes sociais foi o amplificador da Taramps. A Taramps lançou o amplificador mais forte do mundo com 150 mil watts RMS. Meus parabéns a todo o pessoal da Taramps. A Spark Usina lançou um produto, lançou a fonte com recurso, é a única fonte no mercado que tem recurso de ajuste e tensão em um único produto. Pessoal, outra empresa que lançou um produto bacana, muito legal mesmo, que ao meu ver é muito inovador, foi a Inor, que lançou o Smart Player App, que transforma o seu celular em um poderoso controle de longa distância com diversos recursos. Outra empresa nova no mercado, porém, que vem se destacando é a empresa Expert, que lançou um processador, o Connect, com suporte para iOS e Android. Esse processador, até então o mercado não tinha nenhum processador que era controlado com o aplicativo que rodava no sistema da Apple, o iOS. Parabéns a todas as empresas e eu vejo você o ano que vem aqui na Som Automotivo Brasil.